Música Dia 11 de novembro de 2017, nós do Rotary Clube de Rio de Janeiro Madureira Tivemos a grata satisfação de fazer uma ação social que visou na região de um shopping famoso na região Mensurar glicose, colesterol, fizemos também vacinação da hepatite D e tétano Tivemos mensuração de pressão, aferição de temperatura, peso Tivemos massoterapia com reflexologia, gratuita para a população Dispulsão de lanches e brindes e além de doces E o Rotary Clube muito se empenhou para que isso acontecesse No mesmo dia que a Portelinha fez uma feijoada em conjunto com o Rotary Clube Prata Mochambomba Com o apoio do Madureira, uma feijoada deliciosa nas suas dependências Nós fizemos essa ação social e queremos agradecer inicialmente ao Shopping Polo 1 Sua direção, em especial o síndico Mauro Tinoco Que sempre abraça as nossas causas, agrega o nosso grupo E permite que nós consigamos unir a ação com a população Porque o Shopping tem uma demanda de 16 a 18 mil pessoas dia Posso falar isso porque eu sou presidente do conselho desta casa E é com muita grata satisfação que posso dizer que é a torre que mais concentra médicos Na América do Sul, dito isso pela indústria farmacêutica Há salas que congregam às vezes 10, 12 médicos Na sequência agradecer muitíssimo a Dona Maria Galante Na figura do seu gerente de marketing, o Robinho E também naturalmente do gerente aqui, o nosso farmacêutico, o Márcio Crispim Duas pessoas carismáticas e amicíssimas E que desenvolvem um trabalho fantástico de marketing da empresa Mas com o coração na mão, antes da carteira ou outro tipo de pensamento Então muito obrigado a Galante pelo carinho Trouxeram uma equipe de 6 técnicos de enfermagem Que mensuraram glicose e colesterol para casos específicos Tivemos advogadas que se pontificaram a fazer atendimento jurídico à comunidade A doutora Valéria e a doutora Glaucia Que são companheiras do Rotary Club de Madureira Fazendo um trabalho maravilhoso, com grande carinho Cansadíssimas, mas atuantes Também a Jussara, grande, grande, grande companheira Trouxe a Prefeitura Trouxe através da Secretaria de Saúde Trouxe para nós o posto de saúde de Madureira Que vacinou aqui a hepatite B E vacinou também o reforço pateto Tivemos filas para as pessoas aproveitarem esse momento Com pouca, naturalmente, necessidade de fila Ou até mesmo de uma certa burocracia Uma vacinação fácil e aplicada pelas enfermeiras do próprio posto Quero agradecer a dona Diná do Taiquilo Por ter cedido as mesas e cadeiras E ter franqueado um almoço com um trecho especialíssimo Diná e Ana, meu beijo a vocês Giovanni da Banca de Jornais Meu irmão carinhoso, que sempre apoia a gente Dando apoio com as almas minerais E todo suporte para guardar os utensílios e malas e bolsas das pessoas Giovanni, um carinho enorme a você Confraria da Boca Bendita Fabinho Dias Gilberto Marçal E Mauro Tinoco, apoiando o evento A Abramil, com meu irmão, meu camarada Coronel Regis Lerner, seu presidente Abramil, presente Junto também o grupo espírita Lírio Branco E o grupo maçônico das mulheres Luzes Apoiando, distribuindo os sanduíches E inclusive ontem, de tarde até a noite Esse grupo ficou lá em Jacarepaguá Fazendo numa noite maravilhosa Eu tive presente, sanduíches E foi uma farra, né? O grupo tinha mais ou menos umas 15 pessoas De 12 a 15 pessoas Muito obrigado a todos vocês Alexandre Vaz E Dona G, pelo carinho de ter recebido a gente E ter abraçado essa onda aí Foi muito legal Quero agradecer a Lila Seixas A minha secretária Pelo empenho e pelo carinho de desenvolvimento do meu trabalho A minha tesoureira La Salete Pronta para a resolução financeira do evento E seu custeiro Quero agradecer Sandra Figueira Que veio fazer a doação de acupuntura Para a população Quero agradecer a Marquei Barbea Shop Que é uma barbearia Que deu descontos No segundo andar do Paulo 1 Olha, barbearia de primeiríssimo Os meninos são educadíssimos De qualidade fantástica E deram descontos aí De 15, 20% para a população Como também Ao Marcelo Schoenfer Que fez a mesma coisa Para a produção das mulheres Cada vez mais lindas e faceiras Tá certo se embelezando aqui no Paulo 1 Que tem espaço também Nessa dinâmica da beleza, né? E utilizamos o espaço Do Spa da Sobrancelha Que é de gente rotariana E ficamos exatamente ali Fazendo a dosagem da glicose Minha querida amiga Muito obrigado a você Quero agradecer ao Cicred Nosso banco da Agro Negócio Que tem uma das filiais aqui no Paulo 1 Com o Paulinho Com o Rafa Que esteve hoje aqui Distribuindo canetas e regras E com coração e simpatia Orientando sobre a abertura de contas Foi muito, muito legal Quero agradecer também Ao Colégio Triângulo Que veio com a professora Da Flaviana Trazendo uma equipe De oito estudantes de enfermagem Que mensuraram pressão Temperatura, peso Dando de si Para brilhantar esse dia Que foi um dia bastante intenso E não poderia deixar de agradecer Ao nosso governador Henrique Com a sua esposa Solange Que estiveram aqui presentes Com a presidente da Casa da Amizade Que também esteve presente Com a minha governadora assistente Que é a Zélia Que também deu um apoio fundamental E o famoso Zé Gotinha O Zé Gotinha Que marcou Junto com a criançada Visitando as lojas Ele elenca como um evento Em prol da polio Então o Zé Gotinha Veio fazer a sua marca A sua presença E junto com os cosplay É, tivemos cosplay aqui Tivemos crianças lindas Fantasiadas com motivação De desenhos infantis Imagina, né Tivemos aqui mais ou menos uns oito Então a criançada ficou enlouquecida Com o que vocês vão ver É só procurar Na TV Opção Você vai ver Todos esses cosplays Você pode acessar também A mídia do Rotary Quero aproveitar também Para agradecer o Coronel Batista Do Nome Batalhão Que veio pessoalmente Ao Paul Mundo Nos visitar nesse dia Tendo designado Três representantes da unidade Para poderem apoiar o evento Acompanhar o evento E apoiar E também a Guarda Municipal Estiveram aqui Apoiando Em um número de três pessoas Então estou muito feliz Que a Prefeitura Disponibilizou a Guarda Municipal Disponibilizou os funcionários Do Posto de Saúde E o nosso Estado Com a Polícia Militar O meu irmão de Polícia O Coronel Batista É lógico que eu tenho que agradecer Também muitíssimo A todos os integrantes do Rotary Que aqui estiveram presentes Apoiando Albano Pai Albano Filho Agradecer a Amélia A Amélia Ao Tácito A Denise Beckmann Da Casa da Amizade E seu esposo Por estarem presentes nesse dia Prestigiado aqui Nesse evento Agradecer A Sara E a Yara Que são As filhas da Jussara E vieram com As cosplays Mais lindas Que eu já vi Pra vocês Duas Pelo carinho Que vocês tiveram Por terem ficado Mais lindas Que já são Muito obrigado Do Titi Ocães De formas que Foi um prazer Estar com vocês E Fevereiro Março Do ano que vem Estaremos juntos De novo No Rotary Day E esperemos Esperamos fazer Algo até Mais dinâmico E mais intenso Muito obrigado a todos Boa tarde E mais dinâmico